Oi, pessoal! Falaremos das Operações Festivas de 2018. Operações Festivas 2017 foram um evento pioneiro. Oferecemos aos jogadores novas mecânicas, com a chance de decorar a árvore de ano novo e mudar o schnitzer. Este ano, nós focamos em usar os melhores elementos do evento do ano passado e, claro, refinar suas ideias e adicionar algo de novo para tornar o evento não só interessante, mas também acessível aos jogadores. Em colaboração com a equipe, começamos a trabalhar no conceito do evento, em outras atividades ligadas ao ano novo, além do conceito de suporte. No trabalho com o conceito, contamos primariamente com seu feedback. Agora o progresso do nível 1 ao 10 se tornou mais simples e receber brinquedos desnecessários deixou de ser um problema. Qualquer decoração indesejada ou repetida pode ser desfeita em pedaços e convertida em uma que você queira. Focamos na interface de criação de brinquedos, contemplamos diferentes ideias e nos inspiramos na ficção científica e dispositivos militares. Ano passado, a interface incluía um modelo de árvore de ano novo com espaços onde incluir brinquedos. Mas o problema é que o ponto de vista do jogador alternava entre a árvore e o objeto no palco. Por causa disso, o objeto deixava de ser o centro das atenções durante a decoração. No novo conceito, os espaços foram movidos para o palco para enfocar o objeto em 3D. E ao contrário da versão anterior da interface, não é preciso filtrar as decorações. Há menos espaços para decorações este ano, mas oferecemos muitas chances a mais para alterar a oficina. Agora é possível decorar a árvore de Natal, fazer bonecos de neve, decorar a casa e mudar a iluminação no quintal. Queríamos muito que o espírito festivo de fim de ano os acompanhasse pelo evento. É por isso que criamos o álbum Coleção e um bônus temático. Os brinquedos se diversificaram e adicionamos coleções. É possível decorar a oficina seguindo um estilo ou misturando estilos e brinquedos de coleções diferentes. Dessa forma, damos a todos a oportunidade de decorar a própria oficina como quiserem. Olhar para uma oficina cheia de diversas lembranças festivas traz uma sensação de felicidade e celebração. Mais de 12 equipes com especialistas em vários campos trabalharam criando os brinquedos. Artistas, modeladores, desenvolvedores, especialistas em GQ, especialistas em palcos e sons e efeitos. O World of Tanks é jogado por pessoas de todo o mundo e considerando a grande natureza multinacional do evento, foi bem difícil não ofender ninguém. Quando desenvolvemos a coleção chinesa, usamos muito tempo pesquisando soluções de cores apropriadas e convidamos os parceiros chineses para nos ajudar a achar os caracteres necessários. Após o evento de ano novo de 2017, ficou claro que precisávamos começar os preparativos bem mais cedo. Portanto, começamos a preparar o trenó no verão, mais literalmente do que nunca, já que começamos em agosto deste ano. Ao mesmo tempo, queríamos surpreender nossos jogadores e a equipe inteira fez o possível para manter tudo em segredo. Basicamente, queríamos muito dar um presente merecido aos jogadores. O trabalho no evento foi concluído, mas ainda está cedo para descansarmos. Como o ano passado mostrou, é importante estar preparado para todo tipo de emergência. Queremos parabenizá-los e esperamos que o próximo ano traga mais oportunidades para vocês fazerem o que adoram. Agradeço por continuarem conosco. Feliz Ano Novo! Desejo-lhes sucesso no trabalho e no lazer e progresso nas habilidades e vitórias. Boas festas! Obrigado por jogar nosso jogo, mas não deixem de passar tempo com a família. Desejamos paz e bastante tempo para os seus hobbies. Feliz Ano Novo, fãs de World of Panks! Às vitórias! E boas festas! Viva! 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 Obrigado.